Foi após uma abordagem a esse carro durante a madrugada desta sexta-feira no bairro Padre Urico, em Francisco Beltrão. Nele estava apenas o motorista com nenhuma irregularidade, porém o carro tinha algumas pendências. Foi constatado irregularidades apenas na questão de trânsito. Havia sim indícios de uso de entorpecentes dentro do veículo, bem como o motorista apresentava sinais de que haveria tido consumo de drogas. O carro passou por revista dos policiais militares, que não encontraram nada. Devido às irregularidades, ele foi encaminhado para a sede do Siretran, aqui em Francisco Beltrão, por um guincho terceirizado. No momento em que o motorista foi mexer no banco, a droga que estava presa acabou caindo. Foi o momento, então, que o motorista chamou a polícia militar. Aproximadamente 500 gramas de maconha foram encaminhados para o batalhão, onde foi registrado o boletim de ocorrência. O carro foi revistado novamente pelos policiais, que não encontraram mais drogas. Tudo foi entregue na delegacia de Francisco Beltrão, e o motorista agora vai ter que se explicar para a justiça.